Agora sim! Calma! Estou limpo! Volta a pouco, Fih! O cara vem pedalar e fica mexendo no WhatsApp no meio, na subida É o bicho! Tem que segurar aqui para ter parada? Aperta no direito A hora que a bolinha parar de desligar Espera um pouquinho, aperta o outro e o dedo desliga A esquerda desliga? Aqui desliga né? Aqui eu tenho para antes né?